Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje estou por aqui novamente para mais uma receitinha maravilhosa porque vocês sabem que é isso que eu amo e hoje é dia de uma torta maromba maravilhosa! Então já vai deixando o seu like aí no vídeo para você não se esquecer porque quando você ver o resultado final dessa torta maravilhosa você já vai querer sair correndo para comprar os ingredientes e fazer aí na sua casa. Agora vamos ao preparo! E os ingredientes que eu vou estar utilizando são esses aqui Aqui eu tenho dois peitos de frango sem osso um pacotinho de queijo parmesão ralado, 50 gramas cebola, alho, sal, cenoura, uma batata doce, abobrinha, cúcuma fermento em pó, milho, ervilha, dois ovos, cebolinha, coentro Esses temperos aqui são a gosto, tá bom? Que é para temperar o frango É azeite, pálpica, alho desidratado, calcinha seca, cebola desidratada e pimenta Eu vou começar então primeiro com a batata Aí eu vou estar lavando ela e colocar para cozinhar Ó gente, enquanto a batata está lá no fogo cozinhando Eu vou colocar a panela de água assim pela metade para ir esquentando no fogo Aí depois em seguida eu vou estar cortando os peitos de frango em cubos Ó, então aqui eu já cortei o frango, tá assim já picadinho A água já está aqui fervendo Agora eu vou estar temperando essa água Aí eu vou utilizar aqueles temperinhos que eu mostrei para vocês lá no início do vídeo Eles são secos, mas se você tiver fresco também pode estar utilizando Esses temperos são a gosto Aí aqui tem uma cebola desidratada Salsa Alho Uma pimentinha calabresa Um pouquinho de páprica Mas não coloca muito não, viu? É só para dar uma cor mesmo na água E um pouquinho de sal Aí agora eu vou estar colocando o frango Aí você deixa ele aqui cozinhando em torno de uns 5 a 10 minutos Porque depois eu vou estar desfiando esse frango Ó, gente, então aqui o frango já está bom Está bem macio Aí agora eu vou tirar ele aqui do caldo E desfiar E esse caldo você não joga fora Porque a gente vai utilizar na tortinha E você pode utilizar em outros preparos também nas suas refeições Aqui está o frango Agora eu vou desfiar ele Aí você pode desfiar da melhor forma que você achar Na batedeira, na panela de pressão Tem várias formas de desfiar o frango, né? Então você vê o que você acha melhor Então, pessoal, agora eu vou refogar os legumes Aí eu vou colocar um pouquinho de azeite Aqui na frigideira O alho Aqui tem um dentinho de alho picado E aqui tem meia cebola É, eu vou deixar aqui dar uma refogada E aqui é os legumes Que eu já cortei Aí ficou a abobrinha A cenoura O milho A ervilha Se tem algum desses que você não gosta Não tem problema Você não coloca E pode substituir por outra coisa Colocar brócolis Palmito Alho poró Aqui você pode usar a sua criatividade E não tem a quantidade exata também, tá? Você pode variar Colocar menos Colocar mais Aí aqui eu tô refogando eles Fica bem bonito, ó Aí você pode fazer com verduras também Com espinafre Com escarola Colocar um tomate Que vai cair super bem também Vai ficar muito bom Agora aqui eu vou temperar Com um pouquinho de sal E pimenta do reino E não fica tão apegada Às quantidades, tá, gente? Você pode fazer com o que você tiver Aí na sua casa E com o que você gostar, tá? E os temperos também Com tudo a gosto Aí aqui agora eu vou acrescentar o frango desfiado Cebolinha a gosto E coentro também a gosto Ou você pode colocar a salsinha também E mexer tudo isso aqui bem Então, gente, aqui no liquidificador Vamos fazer a parte cremosa Para virar uma massa de torta Aí aqui eu vou utilizar uma xícara e meia Daquele caldo do frango E aqui tem 250 gramas Aproximadamente de batata doce Então, mais ou menos, cinco pedaços E agora os dois ovos E o pacotinho de queijo De 50 gramas Um pouquinho de sal Cuidado para ela não salgar Um pouquinho de cúguma E agora eu vou bater Ó, gente, então ficou assim, ó A massa Agora eu vou misturar ela Junto com o preparo do frango que eu fiz Ó, gente, como lá na panela que eu fiz O frango estava pequeno Então eu transferi para essa aqui Para misturar tudo muito bem Se você fizer numa panela grande Você pode misturar lá mesmo, tá bom? Ó, e aqui você mistura bem E eu vou colocar um fiozinho de azeite Para dar mais textura e mais sabor Por último agora Mais ou menos uma colher de sopa de fermento É só para dar uma leveza na massa Porque ela não vai crescer muito Gente, olha que massa maravilhosa Agora eu vou colocar ela numa forma untada E levar para assar E uma dica que eu dou para vocês Se você não gosta Ou não pode comer batata doce Você pode bater com couve-flor Ou abóbora, tá bom? Ó, gente, então aqui eu já untei essa forma com manteiga Vou fazer nessa aqui Ou você pode usar as forminhas de silicone também Ou o tipo de forma que você tiver aí na sua casa, tá bom? Aí eu vou colocar a massa E levar ao forno em torno de 30 a 45 minutos Depende de forno para forno Aí você tem que estar olhando E ficou pronta a nossa torta amaroba Gente, isso aqui ficou maravilhoso Cortei aqui 3 pedaços generosos para vocês verem E ainda sobrou na forma Para vocês verem que a quantidade é bem boa Ah, e uma dica que eu dou para vocês É para ser fácil Não difícil Então se algum temperinho que eu usei Algum ingrediente que você não tem na sua casa Ou você não gosta Você pode substituir pelo um da sua preferência Igual eu falei no decorrer do vídeo Você pode substituir a batata doce Pelo couve-flor Ou uma abóbora E todos os outros ingredientes Aqui na descrição do vídeo Eu vou deixar algumas dicas para vocês também E qualquer dúvida que você tiver Eu estou à disposição Você pode me escrever aqui nos comentários Ou me chamar lá no Instagram Que é neia.soares Então é isso, gente O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu super like De se inscrever aqui no canal Ativar o sininho das notificações Para ficar com o dedo de todas as novidades E até o próximo vídeo